O que estamos abordando nestas mensagens são dicas de sobrevivência. Antes, talvez conseguíssemos sobreviver apenas com nossa força natural. Podíamos ter uma ideia do que possuíamos, mas o Senhor permitiu que esses dias viessem para que pudéssemos nos conhecer melhor. Talvez antes nos achássemos fortes, mas hoje percebemos quão frágeis e vulneráveis somos. A murmuração resulta em rebelião contra Deus. Não devemos murchar em murmúrios, pois isso não leva a lugar algum. Murmurar é pecado, provocando a ira de Deus. Essa atitude gera reclamação e rebeldia contra Deus, indicando falta de gratidão, respeito e fé. Reclamar é o mesmo que murchar espiritualmente. No Brasil, lamentavelmente, temos o hábito de reclamar de tudo. O que realmente precisamos é desabafar, e isso se traduz em oração. Muitas vezes, nossa oração é formal, mas quando falamos com amigos ou cônjuges, somos mais espontâneos. No entanto, geralmente não somos tão espontâneos com o Senhor em nossas orações. Minha tia foi uma grande influência espiritual para meus irmãos menores. Certa vez, meu pai ouviu-a conversando no quarto e ficou preocupado, pensando que havia alguém lá. Mais tarde, perceberam que ela estava, na verdade, orando, falando com o Senhor como quem conversa com um amigo. Ela tinha uma profunda intimidade com o Senhor. Assim como Moisés falava com Deus de maneira íntima, podemos abordar Deus com respeito, mas também desabafando. A necessidade é ter uma verdadeira intimidade com Deus. Tudo o que enfrentamos serve para nos levar a uma experiência mais profunda com Ele. Nestes dias, sinto-me mais fraco do que antes. E, embora pareça ruim, Paulo afirmou que, quando era fraco, então era forte. Antes, confiávamos em nossa própria força natural, não no Senhor. Ao testemunhar os irmãos enfrentando sofrimentos e passar por nossas próprias adversidades, aprendemos a depender verdadeiramente do Senhor. Assim como Dom Pedro I obradou independência ou morte, percebemos que, se formos independentes de Deus, enfrentaremos uma morte espiritual. Nossa declaração deve ser dependência ou morte. Enquanto a cultura prega independência, buscamos ser dependentes de Deus. O desabafo consiste em apresentar diante de Deus o que sentimos. O motivador do desabafo deve ser nossa intimidade com Deus, sabendo que Ele é grande, infalível e nos ama. Nunca duvide do amor de Deus. Devemos crer em seu plano providencial, mesmo diante das experiências mais terríveis, como a perda de minha filha. Mesmo sem entender todas as razões, continuamos a orar, reconhecendo que, em circunstâncias específicas, nossas orações podem influenciar as decisões de Deus. Os hinos são testemunhos das experiências dos filhos de Deus com Ele. Por isso, incentivamos você a entoar hinos ao enfrentar situações desafiadoras, pois eles nos auxiliam a vivenciar o Senhor em nossas próprias experiências. Um hino inspirador aborda o consolo nas provações. Por que existe provação, ainda não podemos ver. Mas ante o trono, a razão, enfim, havemos de entender. Confia em Deus nos dias teus. Não temas, pois te vai suster. O louva té em negro céu. E, enfim, havemos de entender. Um dia, o fio se emendará. Concluído tudo há de ser. Mistérios Deus desvendará. E, enfim, havemos de entender. Por que sofremos tanta dor? Por que no meio do prazer nos tem surgido o dissabor? Enfim, havemos de entender. Por que escapa a nossa mão o que mais almejamos ter, e as esperanças todas vão? Enfim, havemos de entender. Conduz-nos infalível mão. Deus tem a chave, tudo vê. Um dia vamos ter visão. Enfim, havemos de entender. Embora seja difícil compreender com nossa mente limitada hoje, um dia entenderemos. Deus valoriza nossa sinceridade e prefere orações francas às formais. Se precisar chorar, chore sem reservas. Se estiver sobrecarregado, comunique a ele sua dificuldade. O desabafo é motivado pela proximidade de Deus, pela intimidade, pela confiança em sua soberania, grandeza, acertos, recursos e amor. Não desafiamos Deus no desabafo, apenas expressamos, liberamos toda a dor com franqueza e transparência, na esperança de descansar nele, ser aliviado, reabastecido e fortalecer nossa fé. Saulo era formidável antes de sua conversão, perseguindo os cristãos sob a permissão divina para dispersar os discípulos. O Senhor havia instruído que fossem testemunhas em todo o mundo, mas os discípulos se acomodaram em Jerusalém. Deus permitiu a perseguição para incentivá-los a sair de sua zona de conforto. É crucial abandonar a comodidade, pois fomos chamados para o Evangelho. Muitos se acostumaram com a vida eclesiástica no sofá. Embora atentos às restrições, devemos buscar participar das reuniões sempre que possível. Paulo, anteriormente chamado Saulo, era autoconfiante, encarcerando os irmãos. No entanto, no caminho para Damasco, Deus o derrubou, ensinando-lhe a dependência divina. Muitos de nós foram derrubados para aprendermos que dependemos do Senhor. Na conversão, Paulo, agora cego, encontrou um pequeno irmão com a missão única de orar por ele. Fiel, cumpriu sua tarefa. A partir desse momento, Paulo aprendeu a importância de sofrer pelo Senhor, compreendendo o significado da estreita porta e do apertado caminho. Poucos aceitam sofrer pelo Senhor. Os sofrimentos atuais estão relacionados à profecia de Apocalipse 12, gerando vencedores. Precisamos sobreviver, pois um vencedor é um sobrevivente. Josué e Caleb perseveraram enquanto os outros espias falharam. Deus busca aprovar-nos, especialmente para aqueles desanimados na situação atual. A mensagem é de restauração e cura, convidando-o a voltar à linha de frente. Não se sinta mal se foi atingido e hoje está fraco. Abra-se ao Senhor, chore diante dEle. As mulheres, mais resilientes, choram com facilidade. Embora a cultura machista diga que homens não choram, na Bíblia, vemos Jesus, Paulo e Jeremias chorando. É permitido chorar. Para os que estão bem e fortes, agradeçam ao Senhor, mas sem orgulho. Não desprezem outros. Temam o Senhor. Se pode sair para a rua e orar pelas pessoas, glória a Deus. Não menospreze quem não consegue sair. Nunca critiquemos ou desprezemos, mas mantenhamos o temor do Senhor. Aquele que está em pé, veja que não caia. Todos têm momentos de fraqueza na vida da igreja. Saulo era terrível antes da conversão, mas mudou, considerando sua força como perda por Cristo. Precisamos da visão de Cristo. Mesmo com um espinho na carne, Paulo aprendeu que a graça do Senhor era suficiente. Ele, antes tão forte, passou a se gloriar em suas fraquezas. Que o Senhor supra cada um de nós nas experiências atuais. Moisés compartilhou muitas experiências de desabafo com Deus, mantendo uma profunda intimidade. Ao confrontar o episódio em que o povo de Israel misturou idolatria com adoração, ele roga de forma íntima. Moisés percebe que tudo o que o homem valoriza torna-se um ídolo, como ocorreu quando o povo usou adornos para criar ídolos. A busca por prazeres também é uma porta para a idolatria, alertando-nos a vigiar. Deus, ao ver a situação, fala com Moisés, revelando sua mente ao íntimo amigo. Cultivar essa intimidade diariamente é essencial. Quando Deus expressa o desejo de exterminar Israel, Moisés, com grande ousadia, ora com base nos princípios revelados na palavra, pedindo que Deus se arrependesse. Esse tipo de oração, alinhada com a palavra, tem o poder de mudar o curso dos eventos. Moisés, ao invés de condenar, intercede pelo povo, demonstrando o poder da intercessão. Colocando-se entre Deus e o povo, arrisca-se ao pedir o perdão deles. Ele até se oferece para ser riscado, caso Deus não perdoasse. Deus responde a oração de Moisés, destacando a importância da comunhão profunda para nosso livramento e restauração da missão para com Deus. Nos dias atuais, precisamos aprender a ter essa comunhão com Deus, essencial para nosso livramento e restauração na missão divina. Assim como Moisés, podemos orar pelo povo, confessando seus pecados e apelando à compaixão de Deus, lembrando constantemente que somos o povo de Deus, objeto de suas promessas. Meu encargo hoje é destacar a intimidade que Moisés tinha com Deus. Para realizar a obra, é essencial sair à rua, mas essa tarefa exige intimidade com Deus. Não buscamos nome, prestígio ou posição, mas servir ao Senhor. Moisés, que falava com Deus diariamente, mostrou que não é apenas sobre contatar pessoas, mas falar e ouvir Deus, nosso amigo íntimo. Uma oração íntima de Moisés mudou a decisão de Deus, mostrando que a intimidade nos permite ouvir. Minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Esta promessa é exclusiva para os que têm profunda intimidade. Moisés valorizava a presença de Deus. Ele pediu para ver a glória de Deus, compreendendo que as experiências atuais têm o propósito de nos fazer avançar no conhecimento divino. Nos relacionamentos humanos, enfrentar sofrimentos fortalece a união. Embora não busquemos sofrimentos, ao passar por eles, aprofundamos nosso relacionamento com Deus. A murmuração periférica na vida da igreja deve ser evitada ao focarmos no Evangelho. Moisés, sob pressão do povo, desabafou com Deus, estabelecendo o princípio do corpo. Ao desabafarmos com Deus, obtemos respostas e aprendemos a servi-lo. Paulo, glorificando-se em suas fraquezas, atingiu outro nível de experiência com Deus. Moisés, inicialmente forte, foi reduzido à fragilidade por Deus, lançando-se ao chão e orando. Hoje, não estamos sozinhos, temos a irmandade preciosa entre nós. Valorizemos os irmãos que estão conosco e oremos pelo fortalecimento dos que sofrem. Nunca esqueçamos da missão do Evangelho e quando dissermos Eu não aguento mais, que seja para sermos levados a um nível superior. Cultivar a intimidade com o Senhor é fundamental. Jesus é o Senhor.